Alípio Martins nasceu em Belém em 1944 e se tornou um dos maiores nomes do carimbó, da lambada e do nosso brega Ele sonhava com a música desde pequeno e pra você ter ideia, aos 15 anos de idade ele fugiu de casa sem um centavo sequer no bolso e foi em busca de seu grande sonho, se tornar um cantor profissional Olha que coisa absurda, durante a sua fuga de casa, Alípio Martins entrou em um navio como passageiro clandestino e sem que ninguém soubesse, ele foi parar no Rio de Janeiro Lá ele acreditava que os seus sonhos com o mundo da música iriam se realizar Depois de alguns dias no navio, Alípio Martins foi pego pegando restos de comida na cozinha da embarcação A tripulação ameaçou ele, dizendo que iam levar ele de volta pra Belém e entregar ele à polícia Alípio Martins era muito bom de papo e acabou convencendo a tripulação sobre o seu sonho e a tripulação topou levá-lo pra Cidade Maravilhosa Mas se engana quem pensa que a vida de Alípio Martins foi uma maravilha no Rio de Janeiro Pelo contrário, ele ralou pra caramba, teve vários trabalhos diferentes e muitas portas, infelizmente, se fechavam à sua frente As frustrações eram tão grandes que Alípio simplesmente desistiu e resolveu ir morar nos Estados Unidos Agora em busca de uma vida melhor Alípio foi pros States, ralou pra caramba, juntou uma graninha E quando estava quase se estabelecendo por lá, ele percebeu que faltava alguma coisa E o que faltava era, na verdade, a música Por isso, Alípio decide voltar pro Brasil e recomeçar a sua carreira musical Depois de algum tempo, ele voltou pro Brasil e gravou algumas canções em inglês com uma pegada bem brasileira, mas bancando o estrangeiro, bancando o gringo E mandou as músicas na surdina pra as rádios da época As rádios se apaixonaram pelas músicas e passaram a tocar as músicas dele, do Vick Mackenzie, sem parar Mas, mentira, tem perna curta Acabaram descobrindo que o tal do Vick Mackenzie não existia E passaram a boicotar a música de Vick Mackenzie Bem, aí eu fui para os Estados Unidos Naquela de triste, né, que a minha música não tocava Quando eu vim dos Estados Unidos, cinco anos depois Eu gravei em inglês com o pseudônimo de Vick Mackenzie Então esses discos foram distribuídos nas rádios como se fosse um americano Então haja as rádios a rodar, sem saber que era eu E aí a rádio tocando, a música fazendo sucesso Quando descobriram que era o Alípio E aí o Alípio, para de tocar E deixaram de tocar Mas Alípio não desistiu E por ter sentido um gostinho do sucesso Ele acreditava que ainda era possível fazer sucesso como ele mesmo Como Alípio Martins E passou a se dedicar ainda mais Em especial como produtor musical A consagração como cantor veio E ele se tornou um dos grandes ícones Da nossa música nos anos 80 Alípio acabou vendendo mais de 5 milhões de discos Ao decorrer de sua carreira Conquistou 12 discos de ouro 8 discos de platina E até um disco de platina dupla E entre os maiores sucessos de Alípio Martins A gente pode destacar Garota Ela vai ele E onde andará você Ah, há também os êxitos Vem me amar E a minha favorita Pra mim, você morreu Na década de 90 Alípio Martins passou a travar uma grande batalha Contra um câncer no estômago Infelizmente, Alípio Martins não resistiu Alípio partiu no dia 24 de março de 1997 Ainda muito jovem Aos 53 anos de idade E eu acho 53 anos de idade Uma idade muito jovem Pra se partir Ele tinha ainda muito o que compor Muito o que produzir Muito o que cantar E muito o que nos alegrar Com a sua música Ele era um artista muito carismático Que alegrou demais O nosso povo humilde e sonhador Em especial o público do norte e do nordeste Embora ele tenha feito sucesso em todo o Brasil Se você sabe histórias de Alípio Martins Deixa aí nos comentários Compartilha também qual é a tua música Favorita dele Vamos continuar falando e enaltecendo Alípio Martins Muito obrigado você por ter assistido esse vídeo até aqui Assista aos outros vídeos do canal também Se inscreva, deixe sua curtida E volte aqui no canal mais vezes Tô te esperando, hein? Forte abraço e até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti